O Pai Nosso é a oração que Jesus nos ensinou. É uma das orações mais conhecidas mundialmente para conversar com Deus. A prece é indicada para remissão de pecados, momentos de agradecimentos e também para os momentos de adversidades, ocasiões em que algumas coisas não vão pelo caminho desejado e entende-se que é a vontade dele. Ela é bastante usada nas orações do Terço, onde é proferida seis vezes, alterando entre a oração da Ave Maria e a oração do Credo. Agora vem a dúvida. Será que nós rezamos o Pai Nosso a vida toda errado? Talvez sim, talvez não. Mas isso não quer dizer que temos menos fé por fazê-la pronunciando um ou outro termo no singular ou plural, ou omitindo alguma palavra que existe na oração. Vamos rezá-la agora, tendo como base o site do Vaticano. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, meu irmão e minha irmã, é bom saber como é a oração do Pai Nosso de fato, mas o mais importante é rezá-la com muita convicção, fé em Deus e amor no coração. Amém. Amém. Amém.